Distrair Santa Rita de Minas aí pra galera não ficar brabo também, né? Passando aí, ó. São 11 e 40 da manhã. BR-116, Estado de Minas Gerais. Cidade de Santa Rita de Minas. Modesta, bonitinha. Pequena. Tem uma igreja bonita lá, ó. Com a imagem da Santa Rita em cima. Vocês não estão vendo? Fica a minha direita. Hoje é dia 23 de abril de 2015. Viam fazer passarela, né? Pra esse pessoal aí, né? Tão tanta gente lá da pista. Vamos pedir pra vocês. Também tem vários radares, senão as pessoas se matam. Tem uns que ficam brincando ainda pra passar pra lá, pra passar pra cá. Eu vou estar tomando uma onça de uma joguatirica, sei lá o que é. Passamos. Santa Rita de Minas. Seja bem-vindo, volte sempre. Na mesma placa. Passar sobre o rio Caraquinha. Vamos ver se ele tá muito sujo ou não. É, é um córregozinho. Que nem lindo. Nascente. Valeu, galera. Um abraço.